Olá, no Nossa Língua Portuguesa de hoje eu converso com o Manuel da Costa Pinto, jornalista e editor da revista Cult, especializada em literatura, que está no mercado editorial desde 1997. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua. O Nossa Língua Portuguesa recebe hoje Manuel da Costa Pinto, jornalista, estudou na PUC de São Paulo e atualmente é diretor, editor, chefe da revista Cult. E você fez tantas outras coisas, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Manuel, como é que está a Cult? Eu vou logo mostrar aqui esta revista que é conhecida no Brasil todo. E eu já a vi por aí em cantos distantes do país e ela chega lá com alguma galhardia, mas chega. Como é que está a revista? Qual é a proposta da revista? O que você tem a dizer a respeito? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar deste programa, que eu acompanho sempre. A revista acabou de completar três anos de existência, está no número 37, uma revista mensal que foi lançada em julho de 97. Então estamos com três anos de edição e já entrando no quarto ano. A revista vai muito bem, ela acabou se consolidando, contrariamente a uma certa expectativa negativa que as pessoas tinham, já que existe uma tradição das revistas literárias no Brasil durarem pouco tempo, não ultrapassarem a sexta, sétima edição. A revista conseguiu se manter no mercado e ter um público cativo que garante a continuidade dela, a periodicidade dela. A revista nunca falhou, quer dizer, todos os meses ela está nas bancas e chegando para os assinantes. Então ela é uma revista que deu certo. Obviamente não se pode comparar uma revista literária com as grandes revistas de variedades, de notícias, as revistas jornalísticas. As tiragens são menores no caso de um mercado segmentado como esse. Mas o fato é que ela conseguiu vencer a barreira dos primeiros números e vencer o desafio de se transformar em uma referência para quem trabalha com literatura e livros de ciências humanas de uma maneira geral no Brasil. Ela tem até um subtítulo interessante, aliás, não sei se passo para o subtítulo ou para o título ainda, depois você explica por que culte, mas o subtítulo é Revista Literária Brasileira. É, Revista Brasileira de Literatura. Revista Brasileira de Literatura. Até troquei as bolas aqui. Que deixa muito clara a proposta da revista, não é isso? É, ela é explicitamente uma revista sobre literatura e não é uma revista sobre literatura brasileira. Ou seja, ela não é uma revista de literatura brasileira, é revista brasileira de literatura. Depois a gente analisa isso na nossa língua portuguesa, por que essa ordem, que diferença faz? É, porque é fundamental, não é isso? Quer dizer, ela não é uma revista cuja proposta esteja restrita à literatura brasileira, à cultura brasileira, embora ela seja uma visão brasileira de assuntos literários de uma maneira geral. Então, é claro que a gente dá um maior peso dentro da revista, maior peso editorial aos autores brasileiros vivos ou não, atuais ou não, mas a revista tem uma amplitude de temas bastante grande. Então, nós já tivemos capas com autores como Ferreira Goulart, João Baldo Ribeiro, Lígia Fagundes Teles, Haroldo de Campos, José Paulo Paes e assim por diante, Machado de Assis, clássicos como Machado de Assis, mas também autores de língua portuguesa como Fernando Pessoa, que foi um dos números que foram ultra bem recebidos pelo público. E fizemos também já uma entrevista com o Saramago, quando ele ganhou o prêmio Nobel. Então, a gente da cultura brasileira vai para a cultura de língua portuguesa e depois para outros temas, assim, mais universais, autores que não estão restritos à nossa cultura. E por que cult? Muita gente acha que é uma guinada aos anglófilos ou à língua inglesa e tal, mas não é isso não, né? Por que cult? É, você sabe que tem uma coisa curiosa que talvez você não saiba. Bom, para quem não sabe, o professor Pasquale é colaborador, é colunista da revista cult desde o primeiro número, nunca falhou, quer dizer, foi um entusiasta do projeto desde o início, a gente mal se conhecia, né? Eu tinha sido seu aluno na Folha de São Paulo, né? Eu trabalhava na Folha, você ficava lá puxando a orelha dos jornalistas. Relapsos. É, relapsos, eu me incluía entre eles. Então a gente mais ou menos tinha se conhecido, né? Mas você, obviamente, o número de jornalistas lá é muito grande. E daí, quando eu te convidei para escrever na revista, a revista nem existia, você deu um apoio muito importante para a revista desde o início dela. E aconteceu uma contradição, ou não é bem uma contradição, uma coisa relativamente polêmica, logo no primeiro número. A revista se chama Cult, Revista Brasileira de Literatura. E o seu primeiro texto se chamava Macaquice Linguística, que era criticando o uso errado, por exemplo, de termos como memorial, como tem o memorial da América Latina confundido com o memorial em inglês, ou então você falava do live, que aparece na televisão em lugar do ao vivo. Aliás, as pessoas colocavam vivo como tradução de live e não colocavam ao vivo nas transmissões esportivas. Você criticava isso? A TV Cultura coloca ao vivo, faço questão de dizer isso. E daí você, eu recebi um e-mail falando assim, uma pessoa falava assim, não é estranho que a revista chame Cult, que é um termo em inglês, e que o professor Pasquale tenha no primeiro texto criticado a Macaquice Linguística? Na verdade, essa leitura é possível do Cult como um nome inspirado na expressão, no verbo cultuar, que é Cult, que pode ser também o Cult Movie, que pode ser um adjetivo nesse caso, no Cult Movie, por exemplo, como se usa o filme culto, filme cultuado por um determinado grupo. Existe essa possível leitura do título da revista, mas não é esse, não é essa a intenção. No editorial deste primeiro número da revista, no qual você escreveu sobre Macaquice Linguística, eu expliquei exatamente que o nome Cult, a ideia do título era ser um fragmento da palavra cultura, uma espécie de abreviação da palavra cultura para dar noção de fragmento, de velocidade, de rapidez da comunicação. Porque a proposta da revista, desde sempre, foi transformar a literatura num tema que fosse atraente para um público acostumado com a linguagem audiovisual contemporânea. Quer dizer, a ideia sempre foi não dar um tratamento à literatura, que fosse um tratamento academicizante da literatura, mas que fosse um tratamento sintonizado com a linguagem visual que hoje está presente no cotidiano de todas as pessoas nos meios de comunicação. Daí esse nome um pouco fragmentário, um pouco como se fosse uma gíria de cultura, oriundo da palavra cultura, e a própria linguagem visual da revista, que é uma linguagem visual arrojada, que joga muito com a diagramação diferente das páginas, com a velocidade da informação, que é uma forma de transformar a revista, de tornar a revista mais palatável para um público que não está acostumado a ler e a pensar sobre literatura. Porque, de certa maneira, é muito fácil fazer revistas de literatura, ou escrever um ensaio de literatura, ou escrever uma resenha de literatura para quem já gosta de literatura. A dificuldade está em atrair aquelas pessoas que ainda não gostam de literatura. Que não são do público fechado, daquele grupo, daquele clube, por aí vai. A ideia é abrir, alargar fronteiras, não é isso? Exato. A ideia é atrair novos leitores, aumentar, ampliar o campo de, vamos dizer, o horizonte de pessoas que leem, que gostam da literatura. As pessoas, muitas vezes, vão procurar um autor, vão se informar sobre o autor, porque leram numa revista como a Cult, ouviram numa revista como a Bravo, como o Caderno Como Mais, na Folha de São Paulo, Caderno 2 do Estado. A função do jornalismo cultural, em grande parte, é essa. Bom, você trabalhou na Folha de São Paulo, no Caderno Mais, não é? E trabalhou também na Eduspe. Você tem uma experiência bastante grande em relação a isso, a esse meio cultural. No que a Cult pode se diferenciar das outras publicações no que diz respeito ao acesso? Ou seja, esse gancho que você deu aí no fim. O público que vai entrar na Cult, e que seja mais ou menos leigo, ou nem tanto, mas também não seja profissional da coisa, dá para criar raízes, começar a solidificar? No que a Cult se diferencia em relação a isso? A proposta, vamos dizer, interna, aquela que... O espírito da revista, aquilo que eu procuro passar para os colaboradores, para as pessoas que eu convido para escreverem, O espírito da revista deveria ser textos com um gancho jornalístico, ou seja, a revista tem que ter temas atuais para que haja uma empatia com o leitor, para que o leitor sinta que a revista está atualizada, ela está inserida num contexto contemporâneo, ou seja, ela não é uma coisa... Ela não é um museu literário, ela é uma coisa viva, ela pega temas que são de atualidade. Então, ela tem uma pauta, uma temática jornalisticamente atual, contemporânea, e um tratamento ensaístico que deveria ser... Cada texto, seja uma resenha, seja um ensaio, seja uma entrevista, deveria ser suficientemente clara para introduzir o leitor novato naquele assunto, e suficientemente profunda, em contrapartida, para que trouxesse alguma contribuição nova à reflexão sobre um determinado tempo, para aquela pessoa que já conhece aquele tema. Então, uma resenha, o ideal... Eu não digo que isso sempre acontece na revista, porque é difícil, mas o ideal é que um ensaio sobre Machado de Assis fosse... O ideal seria que ele fosse claro para explicar o que é Machado de Assis para uma pessoa não acostumada, para um leitor que está tomando o contato inicial, assim, com Machado, mas também tivesse uma contribuição pessoal, uma visão pessoal do autor desse ensaio, de modo que aquele especialista, aquele estudioso de Machado, já acostumado a ler não só Machado, mas toda a sua vasta bibliografia, sua fortuna crítica, também essa pessoa pudesse encontrar ali, naquele texto, algo de novo, algo de interessante e instigante. Isso é o ideal. A realização é outra... São outros 500 pacientes. Bom, você falou em ensaio, falou em resenha, e eu queria que você aproveitasse a oportunidade e explicasse para o nosso público, que não é necessariamente especialista nisso, a diferença entre ensaio e resenha, por exemplo, o que ele vai encontrar na CUT em relação a isso? Eu diria que a resenha, basicamente, é uma análise de um determinado livro. A resenha é uma análise feita a partir da publicação de um livro. Então, é lançado um novo livro, por exemplo, do Haroldo de Campos, Então, eu convido um professor universitário, um jornalista, um crítico literário, para escrever uma resenha desse livro. Então, ele lerá o livro e vai fazer um comentário cerrado, ou seja, fechado naquele livro. Fazendo referências, obviamente, ao universo cultural em que se insere o livro, em que se insere o autor, mas, basicamente, ele vai estar centrado naquele tema, daquele livro. O ensaio já é uma visão muito mais pessoal. Seria interessante falar um pouco do ensaio rapidamente, porque existe uma grande diferença entre o ensaio como se... o termo ensaio como se usa hoje e o termo ensaio nas suas origens. Originalmente, o termo ensaio surgiu, é talvez o único gênero literário que tem certidão de nascimento atestada, ele surgiu no século XVI com Montaigne, que é um autor francês que escreveu três volumes de ensaios, que são, aliás, chamados ensaios. Eu vou chamar o XVI de Montaigne, os ensaios de Montaigne. Ele cunhou esse nome, esse termo, que vem de exágio em latim, se não me engano, e, a partir daí, passou-se a chamar ensaio, a denominar ensaio, todo texto que não é nem filosófico, porque não é um texto, não é um tratado conceitual, e nem um texto de invenção ficcional, não é um texto literário. É uma região limítrofe entre, o ensaio ocupa uma região limítrofe entre a reflexão conceitual da filosofia e a criação ficcional da literatura. E é, normalmente, uma reflexão de cunho muito pessoal. É uma reflexão pessoal. Por isso, a pessoalidade, entre aspas, do ensaio, aproxima da literatura da mesma maneira como o caráter não ficcional o aproxima da filosofia. Vale aí enfiar a ideologia também, né? O ensaio, às vezes, é muito carregado de visão ideológica. Exatamente. Ele pode derivar para isso em determinado momento, em determinado contexto histórico. Então, o ensaio, na sua acepção original, tem essa característica. É uma reflexão de cunho pessoal sobre a realidade, o que pode incluir, sem dúvida alguma, uma visão ideológica. Basta citar, por exemplo, Antônio Gramsci, que escreveu seus cadernos do cárcere, que não são, esses cadernos não são exatamente um texto de filosofia, mas são uma espécie de prosa memorialística, ensaística, em que ele elabora uma certa visão do mundo, mas centrado numa visão, num universo de referências que é quase que criado por ele mesmo. Então, o ensaio... O Gramsci é bom, telespectador, saber. É um italiano importante que criou até uma ideologia política adotada por muitos. É, um autor de esquerda, marxista, que passou praticamente a vida toda nas prisões do fascismo, na época da ditadura do Mussolini. Então, esse tipo de ensaio, na sua acepção original, constituiu uma tradição literária, uma tradição ensaística, que vem desde Montaigne, passa pelos escritores franceses, como La Rochefoucauld, Pascal, La Brouillère, e depois chega no século XIX e XX, e tem grandes ensaísticas. Mas, paulatinamente, foi nascendo um gênero de reflexão, que não é uma reflexão sobre um determinado tema, que é uma reflexão mais próxima da crônica, que é uma reflexão sobre cultura num sentido mais pessoal, que passou a se chamar ensaio nos meios de comunicação em geral. Então, qualquer texto de reflexão, que não seja um texto que tenha um objeto bastante bem definido, como um livro, um filme, uma música, etc., em que a reflexão em si é o assunto, a reflexão sobre a estética, a reflexão sobre as relações entre cultura, história, economia, etc., isso passou a se chamar um texto ensaístico. Portanto, voltando ao começo, a resenha é, normalmente, a análise de um livro. Numa revista sobre literatura, a resenha é a análise de um livro. O ensaio é uma reflexão, muitas vezes motivada por um livro, ou por um tema, um autor, uma efeméride, um centenário de nascimento de um autor, um cinquentenário de morte, etc. A partir de um tema, desenvolve-se, desencadeia-se naquele texto uma reflexão muito pessoal do ensaísta. Isso é quase que uma redundância, falar em reflexão pessoal do ensaísta, porque o ensaísmo já é uma reflexão, já pressupõe essa reflexão pessoal, a partir daquele tema. Então, ele faz, é isso que caracteriza o ensaio numa revista literária. E na CUT a gente encontra ensaios e resenhas e por aí vai, e entrevistas e tudo mais, sempre a partir daquilo que nós mencionamos no início. Para fechar, Manuel, eu queria que você falasse um pouquinho de um trabalho seu sobre o Caminho, o Alberto Caminho. Queria que você, em rápidas pinceladas, situasse esse seu trabalho a partir da própria figura do Caminho, por favor. Caminho é um escritor, quer dizer, um dos grandes escritores franceses da segunda metade do século. Ele escreveu alguns livros, quase todos publicados no Brasil. Talvez o mais conhecido seja O Estrangeiro, que depois até virou filme do Quino Visconti, com o Mastroianni como ator principal. Ele foi, ao mesmo tempo, um escritor de ficção, escreveu romances como O Estrangeiro, A Peste e A Queda. E também escreveu obras ensaísticas, como O Mito de Sísipo, O Homem Revoltado, que são obras de reflexão filosófica, mas num caráter muito pessoal. Essas coisas que eu falei sobre o ensaio casam muito bem com o Caminho. O Caminho, na verdade, é um autor que se insere nessa tradição que veio desde Montaigne. E foi isso que eu tentei desvendar um pouco na obra dele, como ele constitui um universo de referências pessoais que o diferencia da filosofia tradicional francesa. Ele viveu num contexto do existencialismo, dialogou com os existencialistas, tais como Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, mas ele se distinguiu por essa pessoalidade de sua obra não-ficcional, sua obra filosófica, que, portanto, eu chamo de ensaística nesse trabalho. Você não trouxe o livro, né? Não, não trouxe. Como é que é o nome do livro? Chamada Der Camus, um elogio do ensaio, que é justamente uma reflexão sobre a obra ensaística do Camus e a sua inserção na tradição ensaística francesa, publicado por uma editora chamada Atelier Editorial. Manuel da Costa Pinta. A quem eu agradeço pela presença, muito obrigado, e sucesso para a revista, né? Para a revista Cult. Eu, humildemente, aqui tenho uma página e tento também ajudar a revista a seguir seu caminho. Muito obrigado, Manuel. Eu agradeço. Você é um dos responsáveis pelo fato de ela estar, assim, existindo e tendo sucesso entre as pessoas que gostam de literatura. Muito obrigado. Obrigado. Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse menino é um santo, diz a mãe, não é? Toda cheia de si e alguém baixinho, cochichando, diz É, santo do pau oco, né? Já ouviu isso? Já disse isso? Claro, a expressão é conhecidíssima em todo o país. O que é isso? De onde vem a expressão santo do pau oco? Eu vou chamar o nosso querido Capelli, que vai conversar com o mestre da Universidade de São Paulo e vai trocar com ele duas palavras a respeito disso. Vamos lá. Já viu aquela expressão santo do pau oco? Já. Já usou essa expressão? Mais ou menos, né? O que quer dizer isso? Para quanto que você chama uma pessoa? Um santo de mentira, é, quer dizer... É uma pessoa que por fora é um santinho, mas por dentro? Isso, isso, é isso aí. É uma pessoa cínica. Que parece que é um santinho, mas por dentro? Não é nada disso. De onde vem essa expressão? Não sei. Quando que uma pessoa é o santo do pau oco? Quando faz as coisas e fala que não fez. Quando é um santinho por fora e é o que por dentro? Um lobo mau. De onde vem essa expressão? Ah, não sei. Vejo falar, os meus antepassados falam sempre, falavam assim. Vejo criança, a senhora já ouviu? De santinho do pau oco. Aquela pessoa que é boazinha, fez o que é boazinha e no fundo... Não é nada. Não é nada. Mas ela não tem ideia de onde saiu? Não. Não tem. Vamos tentar descobrir, então. De onde saiu esse santo do pau oco? É uma expressão que se encontra em muitas frases de uso popular, corrente no Brasil, principalmente. Ser um santo do pau oco. Que envolve uma imagem de alguém que apresenta uma natureza enganosa. Essa figura de falsidade estava associada, no caso, veio no bojo dessa tradição de usar imagens católicas de santo e feitos de madeira, porque eram mais leves e mais fáceis de transportar e mais fáceis de manipular, para o uso do contrabando de pedras e de dinheiro. Do dinheiro de Portugal para o Brasil e de pedras e ouro, provavelmente ouro em pó, para a colônia, para a metrópole. O fato é que é possível que a expressão se tenha generalizado no século XVIII, principalmente no final do século, e a partir do século XIX se tornou quase geral na cultura brasileira, principalmente de origem popular. É uma fala, hoje, praticamente generalizada no Brasil, e em Portugal nem tanto. Mas em Portugal se usa principalmente o santo de pau caranchoso, embora também possa ser reconhecida a expressão santo de pau oco, que vai indicar exatamente essa falsidade, essa fragilidade do caráter, que exibe uma forma e, na verdade, contém outra. Pois é, meu querido mestre Osvaldo Sesquim, do qual fui aluno, explicou com todas as letras aí, é isso mesmo, o tal do santo do pau oco, nada mais era do que essa sacanagem, não é? Para permitir aí o contrabando de muita coisa que foi embora daqui. E parece até alguma coisa que veio para cá, coisa lá não muito lícita. É isso, santo do pau oco. O poeta sempre quer que pelo menos um, pelo menos umzinho de seus versos caia na memória popular, no uso do dia a dia. Nem que o povo se esqueça do autor, nem que o povo se esqueça do nome do poema, nem que a coisa fique perdida como se tivesse caído do céu. Esse é o grande sonho de todo poeta, que um escrito seu se transforme em voz corrente, independentemente da lembrança de quem escreveu, de onde estava e por aí vai. Certamente um desses textos foi escrito por Fernando Pessoa. O poema se chama Autopsicografia. E todo mundo sabe, pelo menos, o comecinho, não é? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Pois é, o poema se chama Autopsicografia, como eu disse. Na palavra Autopsicografia existe o prefixo Auto, que significa por si, de si, por si mesmo, de si mesmo, não é? E Psicografia é a descrição do quê? Da personalidade, descrição do próprio, do eu, de quem quer que seja. A Autopsicografia pressupõe, portanto, a análise de si mesmo. E, em tese, é estranho que o analista e o analisado sejam o mesmo ser. Isso exige que o poeta se distancie para que a análise seja feita de forma mais competente. O que faz o pessoal aqui neste poema é começar assim. O poeta, mas quem é o poeta? Ele é poeta também. Então, ele faz aqui uma declaração que pode servir para ele ou para qualquer poeta em qualquer situação. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente, que realmente, que muito sente, que sente profundamente. E os que leem o que escrevem, note o aparente descompasso entre as formas verbais aí, uma no plural, outra no singular, aparente, mas só aparente, porque, na verdade, aqueles que leem, os leitores, aqueles que leem o que o poeta escreve. Por isso, um verbo no plural e outro no singular. Na dor lida, na dor lida, vão ler aquilo que ele escreve e parece que ele cria duas dores aí, né? A dor lida, e note que em seguida ele diz, não as duas que ele teve, as duas dores, mas só a que eles, eles, leitores, não têm. Não é à toa que o poema está entre aqueles que desvendam a obra de Fernando Pessoa. Todo esse jogo, essa dualidade da dor que é, da dor que não é, dessa divisão que o próprio poeta faz dele em relação a ele, na sua autobiografia. Esse poema não para por aqui, ele é absolutamente denso. Nós vamos um dia voltar a ele para tentar fechar com esse fim interessante que fala aí das calhas de roda, isso é uma coisa interessante, mas eu vou fazer um pouco de suspense aqui, fica para outro bloco do Nossa Língua Portuguesa. É isso. Nós temos um e-mail, quem manda é Aruko Araque, né? Que pede uma explicação sobre crase. A frase é, o novo preço começa a vigorar a partir do dia tal. O novo preço começa a vigorar a partir do dia tal. Duas vezes A aqui, não é? Começa a vigorar a partir. Como fica esse A, ou como ficam esses As em relação ao acento grave, acento indicador de crase. É bom lembrar que crase é fusão, é mistura. Para que ocorra o acento que indica a ocorrência da crase, é necessário que haja a fusão de dois As, de duas vogais iguais. E nos dois casos aqui, existem verbos. Vigorar é verbo, partir é verbo. E verbo não pede artigo, não é? Não existe artigo antes de verbo. Eu digo que gosto de passear, passear é verbo. E digo que gosto de, não gosto da passear. Ela insiste em fazer, fazer é verbo. Eu digo que ela insiste em fazer e não que ela insiste na fazer. Na seria em mais A. Não cabe o uso aí de na antes de verbo, de qualquer verbo. Portanto, não existe artigo antes de formas verbais. Mas, consequentemente, o primeiro A, de começa a vigorar. O segundo A, vigorar a partir. Esses dois As são apenas preposições, preposições purinhas. Não há fusão, não há nada. Portanto, não pode ocorrer o acento grave, acento indicador de crase em nenhum dos dois casos. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua.